Bom dia a todos e a todas que nos assistem pela internet e também aos que estão aqui conosco no auditório. Hoje nós vamos realizar o primeiro webinar do Santo Colaborador para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, o ProQualis, e o tema do nosso webinar será a abertura de informações, o disclosure, quando da ocorrência de um evento adverso. Esse tema é um tema extremamente mobilizador, já existe um conjunto importante de evidências científicas sobre os resultados obtidos a partir da utilização dessa abordagem, mas existe um número importante de dúvidas, incertezas, tanto na forma de executá-la quanto na sua implementação. E para isso nós convidamos a professora Fernanda Paulinho Fernandes dos Anjos, que é do Hospital Israelito Alberta Einstein, é consultora de gerenciamento de risco e segurança do paciente naquele hospital e ela é especializada em gerenciamento de serviços da enfermagem pela Unifesp. Ela vai fazer uma palestra de aproximadamente 30 a 35 minutos e encerrada essa primeira fase, nós vamos abrir então para o bate-papo, através da internet, onde então aqueles que nos assistem poderão fazer suas perguntas e também nós vamos abrir para aqueles que estão conosco aqui presencialmente, para que possam também endereçar suas perguntas por escrito. Então, de imediato, nós vamos passar a palavra para a professora Fernanda. Muito obrigada, Vitor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma honra estar com vocês, hoje pela manhã, para discutir um tema tão relevante e polêmico que é o Disclosure. Então, o Disclosure, ele é uma das premissas para o alcance da cultura de segurança. E refere-se à existência de uma comunicação aberta, honesta e transparente entre os serviços de saúde e os seus pacientes. E resgatando um pouquinho dos direitos do paciente, vale lembrar que é direito do paciente receber informações sobre sua saúde, a sua patologia, bem como os riscos e benefícios inerentes ao tratamento de escola. E essa comunicação, ela deve ser feita de forma clara, simples, compreensiva e adaptada às condições culturais daquele indivíduo. Mas essa comunicação, na área da saúde, ela se torna um desafio à medida em que ocorre um evento adverso com dano ao paciente. O Disclosure, ele é um processo. Ele reconhece e informa ao paciente a ocorrência de um evento adverso, geralmente com dano. E a literatura traz que esse processo, ele faz com que se mantenha a confiança e a confiabilidade naquela organização de saúde que o faz. E por que dessa crença, né? Porque foi identificado que uma explicação honesta, transparente e o comprometimento com a continuidade do cuidado, ele pode sim minimizar os riscos de processos judiciais, que é um dos temores desse processo, e aumentar ou manter a confiança do paciente e dos seus familiares naquele sistema de saúde. A literatura também traz para a gente que a atitude contrária, né? O não fornecimento de explicações após a ocorrência de um evento adverso, ela é uma causa, sim, relevante de processos judiciais e uma fonte de insegurança para os pacientes. E o Disclosure, além de promover o esclarecimento dos fatos acerca de um evento adverso para o paciente e seus familiares, ele também representa um suporte que deve ser dado aos profissionais de saúde que estiveram envolvidos naquele evento adverso. Isso é de extrema importância e eu vou trazer mais no final dessa apresentação. Obviamente, quando se fala da realização de um Disclosure, há uma expectativa dos pacientes a respeito deste processo. E, geralmente, o que eles gostariam de saber? Então, primeiramente, eles esperam que haja o reconhecimento da instituição sobre o que aconteceu, que essa instituição se demonstre preocupada e expresse desculpas pelo ocorrido. Que os fatos sejam revelados em sua totalidade e quais foram as medidas adotadas para minimizar o dano àquele paciente, bem como quais foram as medidas planejadas e implementadas para evitar a ocorrência de eventos adversos de causas semelhantes. Bom, então, quando que deve-se realizar um Disclosure? A literatura traz bem claro para a gente que sempre, na eminência de um incidente com dano, o Disclosure sempre deve ocorrer. No entanto, há algumas ressalvas referentes à ocorrência de um incidente sem dano ou da ocorrência de um quase-evento, que, dependendo das circunstâncias, o Disclosure é recomendado. E aqui eu posso trazer alguns exemplos para vocês. Então, de um incidente sem dano, na data do dia 25 de fevereiro de 2010, foi identificada a falha no processo de esterilização de materiais de dois pacientes que foram submetidos à cirurgia. Durante o tempo em que esses pacientes foram mantidos em internação, foi coletado exames e verificadas condições clínicas na busca de evidência de possível dano, que seria uma infecção. No entanto, isso não foi observado. Daí, numa situação como essa, é recomendado que seja alinhado com o médico desses pacientes, a revelação para o paciente do que aconteceu, bem como as medidas que serão necessárias para manter o monitoramento desses pacientes após a alta, porque esse risco ainda existe. Uma outra situação de um quase-evento seria uma situação em que eu tenho dois pacientes com nomes semelhantes, então, o Sr. José dos Santos e o Sr. João dos Santos. E a técnica de enfermagem, ao entrar na enfermaria para a administração de medicamentos, se deparou com um quase-evento. Ela quase administrou um medicamento no paciente errado em função dessa semelhança dos números. Numa situação como essa, é recomendado que isso seja revelado aos pacientes, para que eles possam estar cientes do risco, para que eles sejam barreiras de segurança para evitar que ocorra uma administração de medicamento errado, até que eles sejam alocados em leitos separados em enfermarias diferentes. Então, esses são exemplos de situações que não necessariamente eu tenho um incidente com dano, porém, é recomendado a ocorrência, a realização de um discôndio. Bom, e como eu disse para vocês, o discôndio é um processo. Como todo processo, ele tem início, meio e fim. Seguem-se algumas etapas. Então, primeiramente, mediante a ocorrência de um evento adverso, eu preciso atender aquele paciente. Atender todas as necessidades clínicas, atender todas as situações de emergência, comunicar sempre o médico responsável e a liderança da área em que aconteceu aquele evento. E, posteriormente, fazer o registro, a notificação desse evento e registro das condutas que foram adotadas para minimizar ou reverter o dano que o evento contribuiu. Após os cuidados, então, fornecidos ao paciente, se faz o disclosure inicial. Então, o disclosure é dividido em duas fases, o inicial e o final. No inicial, é uma abordagem que fazemos com o paciente e com os familiares, nas primeiras 24 horas após a ocorrência do evento, em que, nesse momento, são reveladas informações conhecidas pela equipe assistencial. Então, geralmente, a gente revela o que aconteceu e não revelamos o porquê aconteceu, ou seja, as causas e os fatores que contribuíram para o evento. Porque essa resposta, ela se dá através da investigação de um evento adverso. Em 24 horas, geralmente, isso não é viável. Então, esse é um ponto primordial para a ocorrência de um disclosure efetivo. Ele, geralmente, é feito pela liderança da área, que deve ser treinada para realizar esse processo. A gente deve tomar alguns cuidados com algumas palavras, como evitar a palavra erro. Porque, quando se fala erro, logo vem uma palavra, né? Quem errou. E aí, quem errou, a gente traz a questão da cultura da culpabilidade, que não é esse o foco. E, além disso, é necessário que se verifique se há alguma necessidade de um suporte psicológico ao paciente ou àqueles familiares que presenciaram o evento, sempre deixar um meio de contato para essa família e paciente. Por quê? O disclosure final, ele acontece em até 45 dias. Então, algumas pessoas acham o tempo relativamente extenso, outras nem tanto. Para quem trabalha com isso diariamente, dependendo da complexidade do evento, esse é um tempo até escasso, para se dar todas as respostas do que aconteceu e por que aconteceu. Então, por isso, é extremamente importante que esse paciente e essa família se sintam acolhidos e que eles tenham um meio de contato, um ponto de contato, né? Mediante a uma ansiedade, a um desejo logo de entender e saber o que aconteceu, a quem eles podem ligar ou recorrer. Isso é fundamental. E, posteriormente, então, o disclosure final. Esse disclosure final, aí sim a gente revela as informações por completo. O que aconteceu e por que aconteceu aquele evento, bem como as medidas que foram adotadas pelaquela instituição para evitar eventos semelhantes e recorrentes. Neste momento, a gente conta com a participação da alta gestão, então, dos diretores da instituição, bem como a gerência do local onde aconteceu o evento e, obviamente, a pessoa que investigou, então, um membro do núcleo de segurança do paciente. Neste momento, os pacientes, eles esperam por um pedido de desculpas, quando a uma falha estiver associada. A questão de pedir desculpas também é algo que nós devemos fazer com cautela. Existem várias palavras para se utilizar de pedido de desculpas e por que isso. Ela vem na mesma explicação que a palavra erro. Muitos falam, bom, se vocês estão pedindo desculpas, é porque vocês têm culpas e eu quero saber quem são os culpados por isso. Então, a gente tenta minimizar ao máximo esse sentimento de culpa. Mas sim assumindo a responsabilidade do que aconteceu. Explicar, como eu disse para você com detalhes, as causas identificadas e verificar a necessidade de um suporte psicológico, social ou financeiro àquele paciente e família decorrente do evento adverso grave. Bom, quais são os pontos críticos desse processo? Primeiramente, nunca postregar essa comunicação dos fatos. Então, seguir isso, ter um primeiro contato nas primeiras 24 horas após o evento e manter um contato com essa família até ocorrer essa conversa final. Isso diminui o estresse e a ansiedade, então facilita o processo. O desculpas, ele sempre deve acontecer num local reservado, com hora marcada. É importante garantir que todas as pessoas que são necessárias para essa conversa, bem como os desdobramentos que ela pode levar, e eu tenho essas pessoas naquele momento para as tomadas de decisões que serão necessárias, essa comunicação tem que ser sempre transparente, de forma clara, simples, sensível e compreensível. Isso é fundamental. Obviamente, vai depender de quem é meu paciente. Se eu estou diante de um paciente, um familiar que não é leigo na área da saúde, a gente possa utilizar uma comunicação com termos técnicos. Às vezes, a gente lida com processos extremamente específicos. E nesse momento, a família e o paciente, eles querem tirar todas as dúvidas. E muitas vezes, eles querem tirar, inclusive, as dúvidas técnicas, de todas as condutas que foram adotadas. Então, não é infrequente que a gente tenha um médico especialista naquele assunto, junto para esse momento, para esclarecimento de qualquer condição técnica. Reações emocionais sempre devem ser esperadas. É necessário que a gente dê um tempo também ao paciente familiar, para que eles possam assimilar o que aconteceu, aquilo que foi dito. Sempre expressando essa genuína preocupação em prol do acontecido com o paciente. E, obviamente, avaliar o risco de imagem. Risco da imagem para a instituição e o risco de imagem para os profissionais envolvidos. Então, contar com uma orientação jurídica para o processo de disclosure também é algo fundamental. E a gente aprendeu muito ao longo dos anos. Faz seis anos que a gente realiza o processo de disclosure no Einstein. E, sem dúvida, essa aproximação com o jurídico, ela trouxe para a gente muitas lições aprendidas. Bom, esse processo, como eu falei para vocês, ele não é simples. Por eu ser uma pessoa que executa isso diretamente, e trabalho com questões relacionadas à segurança do paciente, posso afirmar aqui que é a atividade mais difícil relacionada aos processos de melhoria. E estudos nos Estados Unidos já comprovam essas dificuldades. Então, o escutudo de 2007, ele revelou que cerca de 30% dos médicos que vivenciaram o evento adverso grave conseguiram, de fato, relatar as informações sobre o ocorrido, as causas e o pedido de desculpa pela sua falha. Foi apontado por esses outros 70% as grandes dificuldades desse processo. Primeiramente, que é o medo, medo de processos judiciais, o medo do impacto na sua reputação profissional e na reputação da instituição. Desconforto em enfrentar o paciente e seus familiares. E a falta de conhecimento e habilidade para realizar um processo como este, por falta de formação, por falta de treinamento. Um outro estudo, de 2003, também dos Estados Unidos, ele revela que a maioria dos médicos concordam que, mediante a ocorrência do evento adverso grave, deve-se realizar o disclosure por completo. No entanto, a prática, ela revela dados diferentes. E só cerca de 50%, 42% consegue fazer, de fato, disclosure como a literatura recomenda. A grande maioria, 56%, faz de forma parcial, ou seja, revela a ocorrência de um evento adverso, mas não explica de forma clara as causas e os motivos que levaram à ocorrência do mesmo. E 3% deles simplesmente optam por não realizar. E aí eu trouxe para vocês alguns dados sobre a nossa experiência no Einstein. Então, avaliando os disclosures realizados do ano de 2011 a 2015, nós tivemos 93 casos de disclosure. Desses 93 casos, 88% retornaram ao hospital para a continuidade do tratamento. Ou seja, um grande percentual deles, um percentual significativo, mantém a confiança no sistema de saúde. E apenas 2% dessa totalidade entraram com ação judicial contra a instituição. Então, esses dados só reforçam aquilo que a literatura já nos traz. Os benefícios de se realizar um processo como esse, mediante a uma situação crítica, que é um evento adverso grave. No ano passado, a gente teve... Trouxe um exemplo recente para vocês. A gente teve um evento que foi publicado na mídia nacional e que ele é um retrato do quanto que um disclosure pode trazer resultados positivos a uma instituição de saúde. Então, foi através de uma comunicação transparente, honesta, verdadeira e com empatia com os familiares do paciente, é que a gente conseguiu manter a confiança deles no sistema. Então, todos são usuários do hospital, bem como eles e a sua rede de amigos. A gente desenvolveram algumas ações em parceria com essa família. Foi criado um conselho para a segurança do paciente, composto pela diretoria, pelo núcleo de segurança da instituição, pelos familiares da paciente, bem como os amigos da paciente. E o objetivo desse conselho é analisar oportunidades de melhoria dentro dos processos assistenciais sobre a ótica do usuário, do cliente. O nosso programa de segurança do paciente foi nomeado com o nome da paciente e está em criação memorial, Júlia Lima, em homenagem à paciente, que será instalado na faculdade de medicina. E nós também estamos elaborando o material para a publicação do caso, para compartilhamento das lições aprendidas. Então, sem dúvida, isso é um resultado positivo do processo de disclosure, inclusive enfatizado muito pelos pais da paciente. Bom, quais são os aspectos institucionais importantes, então, para a implementação e manutenção desse processo? Primeiro que esse processo tem que estar integrado às atividades de segurança do paciente e gerenciamento de risco. Isso é fundamental. A instituição deve ter um suporte especializado para a realização do disclosure. Então, ter algumas pessoas bem capacitadas para orientar os profissionais em como fazer essa comunicação, principalmente a inicial, para o paciente e família. Garantir disponibilidade de coach e suporte emocional para os pacientes, familiares e, obviamente, para os profissionais envolvidos. Então, como eu disse anteriormente, o disclosure também dá suporte aos profissionais. Eu, pessoalmente, já, no momento em que estive na assistência, infelizmente participei de evento adverso grave. E é uma sensação horrível para o profissional de saúde, porque ele vai contra todos os princípios. Primeiramente, a nossa grande premissa é salvar vidas. E quando você se depara com um evento que causou um dano, e muitas vezes um dano grave ao paciente, vem toda aquela questão de culpabilidade a respeito do que aconteceu. Então, o impacto no estado emocional do colaborador, ele é extremamente significativo. E isso pode comprometer a segurança de outros pacientes, que ele prestará cuidado, bem como a sua própria segurança. E aí, então, a liderança tem um papel fundamental em identificar os colaboradores que necessitam de um apoio emocional e que devem ser encaminhados para um serviço especializado por uma avaliação mais profunda. E, obviamente, é também papel dessa liderança adequar as atividades desse profissional, se identificado que ele está emocionalmente abalado. Então, tirar ele das atividades mais práticas, colocar ele nas atividades de menor risco, ou dar folgas, ou mobilizar escala, férias, até que seja possível o restabelecimento desse profissional. Orientar os outros profissionais que manterão a assistência ao paciente que foi vítima de um evento adverso, bem como a comunicação com esses familiares. Envolver esses profissionais que participaram do evento na análise do processo, com o objetivo de, para que eles possam participar de desenvolvimentos de melhoria nos processos assistenciais. E, para finalizar, gostaria de deixar algumas considerações finais a respeito de disclosure, que é um processo crítico, delicado. Ele exige preparo e maturidade de uma instituição para a implementação e efetividade desse processo. Exige coragem também. O disclosure, ele deve estar adequado aos valores da instituição, sempre. Os profissionais que o realizam devem ser treinados para esse processo. Nós não temos formação para isso. Há técnicas de comunicação, há formas com que falar, as palavras com que devem ser utilizadas, e que você mantenha a transparência. Suporte jurídico é fundamental, pensando na nossa cultura brasileira, na cultura de culpabilidade, que ainda é muito presente no nosso dia a dia. As questões de segurança do paciente ainda é algo incipiente no nosso país. Então, isso é fundamental. E sempre fornecer o suporte necessário ao paciente, aos familiares, bem como aos profissionais, na mesma proporção. Muito obrigada. Estou aberta aí às perguntas. Eu quero agradecer muito a palestra da professora Fernanda Fernandes. Aproveito também para agradecer a toda a equipe do Proqualis e ao pessoal também do Canal Saúde, que viabilizou essa nossa atividade. E, então, nós vamos funcionar da seguinte forma. Começar a receber as perguntas. Então, agora, aqueles que nos assistem, aqueles que estão conosco, os que estão conosco podem dirigir perguntas por escrito, e aqueles que estão na internet façam as perguntas através do bate-papo. Eu quero começar aqui uma pergunta já, que é perguntando, então, a Fernanda. Uma das questões que eu acho que aparecem como desafios para os profissionais, aqueles que já estão mais decididos, aqueles que compreendem os benefícios do ponto de vista de um cuidado centrado no paciente, no respeito à ocorrência de um evento adverso, mas que existe uma incerteza, ou existem muitas dúvidas quanto ao volume de informações a serem passadas aos pacientes e às suas famílias. Como você comentou, inclusive, a ideia de um momento inicial de disclosure e um momento final, queria que você falasse um pouquinho disso. E, assim, quer dizer, existe algum protocolo mais específico, é uma questão mais caso a caso, que parâmetros é que podem ser um pouco utilizados nessa ideia, exatamente que informações, ou que volume, e que nível de detalhamento. Tá. Bom, realmente, isso é uma dúvida constante, do que revelar. E o que revelar. Como eu disse para vocês, esse é um processo que exige maturidade, coragem. Isso precisa estar alinhado aos valores da instituição. É uma questão ética também, dependendo da reflexão que a gente faz a respeito desse processo. Mas, obviamente, existe uma série de riscos. Então, existem alguns guidelines, sim, que falam sobre esse processo e como ele deve ser realizado. mas, obviamente, as linhas são gerais. Cada caso é um caso. Cada paciente, cada família, é um caso à parte, em suas particularidades. O que a gente identificou é que tem uma grande expectativa, sim, do paciente e dos familiares que vão participar desse processo. Eles esperam. Se a gente conseguir responder todas as perguntas e atingir a expectativa do paciente, nós podemos falar que conseguimos, então, dar o volume de informação adequado. Não tem uma receita de bolo. A gente tem que procurar, sim, ser o mais transparente possível para explicar o que aconteceu. Obviamente, tomando cuidado com as palavras, avaliando esses riscos que existem para explicar e para que a família veja nisso um sentido, a família e o paciente de receber essa informação. Eles serão muito o nosso parâmetro. Qual é o volume de informação a qual eu devo fornecer. Inclusive, isso foi um dos aprendizados com o disclosure. Eu nunca vou esquecer meu primeiro disclosure. em que eu estava diante de pessoas não leigas e um dos familiares me interrompeu no momento em que a gente explicava os achados da investigação, falando que aquelas informações estavam incompletas. E questionando o nosso processo de investigação, visto que a família e o paciente não foi ouvido em nenhum momento. Isso foi uma grande lição aprendida. E hoje, isso é fundamental para um disclosure. Eu nunca ia iniciar um processo de disclosure final sem antes ter ouvido o paciente e a família para saber especificamente o que eles esperam. O que eles querem de respostas. Quais são as perguntas que ainda não estão fundamentadas. Então, isto é essencial para que a gente consiga o fim, o objetivo, o fim desse processo. Muito obrigado, Fernanda. Vamos começar com uma pergunta aqui da plateia que é perguntando a você como foi o início do processo de disclosure no Hospital Israelita Albert Einstein. Perfeito. O início foi bem difícil. foi bem difícil com muitos aprendizados. Então, para vocês terem, obviamente, o que nos impulsionou. Primeiro, o Einstein tem uma série de valores. Um dos valores dele é a verdade. Então, isso é muito forte dentro do Einstein. Isso nos dá uma segurança para realizar esse processo de disclosure. Segundo, nós somos, por ser uma instituição acreditada pela Joint Commission, é uma das premissas do manual da Joint, a implementação do processo de disclosure. Então, como nós iniciamos? Indo atrás de informações sobre o que era disclosure, atrás de literatura, lendo guidelines, e vamos iniciar o processo. Que foi extremamente trabalhado ao longo desses seis anos, e não é o mesmo processo. A gente iniciava, quem fazia isso era a própria equipe de gerenciamento de risco, que investigava o evento junto com a liderança e a diretoria da instituição. A gente não tinha a preocupação de envolver paciente familiar, muito menos alinhar este processo com os profissionais envolvidos, com a equipe médica. E isso a gente identificou como uma oportunidade de melhoria tremenda. Então, obviamente, quando tem a ocorrência de um evento e se inicia um processo de análise e investigação, todos os envolvidos são ouvidos e alinhados à medida dos próximos passos e dessa comunicação. Inclusive, a gente convida os médicos responsáveis a participar do processo de disclosure. Para que a gente mantenha ali o ambiente de transparência para com o paciente, esse compromisso com o paciente como centro do cuidado e o compromisso com aquele paciente respeito ao que ele sofreu dentro da instituição. Uma pergunta feita pela Marilise Borges, que é lá do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Então, ela pergunta, como trabalhar a questão do entendimento de que o erro nem sempre é do médico, mas assistencial? perfeito. Então, a gente precisa educar os nossos pacientes também, os familiares. Então, muitas vezes um processo de disclosure vale a explicação de alguns conceitos. E isso é o início da conversa. Por que que a gente está ali? Por que que nós analisamos um evento? Por que eles foram entrevistados? qual o objetivo de tudo isso? Então, isso é o início. Mas, obviamente, muitas vezes isso não é suficiente. O paciente, o familiar, ele tem as suas crenças e os seus desejos a respeito do que aconteceu e a experiência que ele passou. Também tem o direito de ir atrás daquilo que ele julgar relevante e aceitável para a condição dele. mas, obviamente, a gente sempre faz um momento de educação. Esse exemplo que eu dei para vocês, que foi extremamente marcante e importante para a nossa instituição, a gente teve 19 reuniões com a família da paciente. Dentro dessas reuniões, a gente trouxe conceitos sobre cultura de segurança, qual o objetivo de se ter um processo instalado de análise de evento adverso grave, qual o objetivo de uma conversa com o disclosure, qual o objetivo de revelar de forma transparente o que aconteceu. E, sem dúvida, isso foi fundamental para a gente ter uma parceria extremamente interessante que a gente acredita que vão dar bons frutos. ainda. Uma outra pergunta aqui também da plateia, na busca pela segurança do paciente, quando uma instituição pode planejar a implantação de um processo de disclosure, que características institucionais são necessárias? sem dúvida é necessário experiência e maturidade para a implementação de um processo crítico e delicado como esse. Precisa-se avaliar qual é essa estrutura que é necessária, se eu tenho os profissionais capacitados e qualificados para realizar um processo como esse, se a instituição se isso está de acordo com os valores da instituição e cresça da instituição qual o nível de cultura de segurança daquela instituição e o quanto isso é importante os processos de melhoria ali dentro bem como se essa instituição tem um apoio judicial de uma área específica jurídica que é fundamental para todo esse processo. Nossos colegas do IFF perguntam se é possível que na abertura do disclosure seja solicitado pelo paciente a gravação de imagem e som. Como vocês agem nessa situação? Bom, isso já foi permitido e quando é permitido a gravação nós também gravamos. Os dois lados gravam. A gente é melhor que isso aconteça com permissão do que sem permissão. Muitas vezes ele acontece sem permissão. E a gente identifica isso pela própria postura dos participantes dessa reunião. Hoje é muito fácil gravar uma conversa. É só colocar o telefone em cima da mesa e apertar o botão para gravar. esse é um risco que nós corremos inclusive dessas informações serem utilizadas em processos judiciais e é por isso que eu enfatizo a importância de ter um apoio de pessoas especializadas então de advogados e esse cuidado com as palavras. E esse cuidado com as palavras não é em termos de mesclar a verdade. Não é isso. Mas é ter cuidado para não ter falsas impressões do que de fato aconteceu. Acho que há um conjunto de perguntas aqui que estão próximas. A Thaisa nos pergunta quais membros são considerados como suporte especializado para realizar o desclosure. E uma outra colega que é do HU da Unifasp que não estou entendendo a letra mas o nome mas que diz como envolver outras áreas ou as áreas envolvidas enfim na verdade no desclosure. Quer dizer o que é suporte para um lado e como trazer todo mundo que de alguma forma está relacionado à ocorrência do evento adverso para essa abordagem. Bom primeiramente como falei uma das barreiras para a realização do desclosure é a falta de formação dos profissionais de saúde para uma comunicação crítica como essa. Então é importante que todos os colaboradores da instituição saibam da existência desse processo e que essa instituição forneça treinamento específico para tornar esses profissionais com capacidades para a realização e para a interação de um processo como esse. porque o contato inicial gente é dos profissionais que estão cuidando daquele paciente e da liderança da área e dependendo desse contato o desfecho ele pode ser catastrófico se ele não começar bem dificilmente ele vai acabar bem. Então primeiro isso é fundamental obviamente isso faz parte de uma cultura de segurança madura transparente em que eu promovo a segurança psicológica ou seja todos os meus profissionais se sentem à vontade de revelar a ocorrência de um evento adverso grave que exige uma abordagem e que ele saiba o caminho quem eu aciono no momento desse isso tem que estar bem claro isso tem que ser um fluxo bem estabelecido e claro dentro de uma instituição e aí a outra pergunta é quem seriam as pessoas para compor o suporte qualificado então primeiro são pessoas treinadas obviamente no Einstein a gente tem um grupo pequeno que realiza disclosure então tem pessoas do gerenciamento de risco que é o nosso núcleo de segurança do paciente que são treinadas técnicas de comunicação e o método em que se faz o disclosure a direção que também ela é treinada e tem experiência na realização dessas conversas e o jurídico então a gente o jurídico não participa mas ele nos fornece as orientações no planejamento da realização de um disclosure essa teia de é fundamental e a própria liderança da área sempre então ela inicia o processo e ela finaliza ele conosco então a gente tem um treinamento anual para todos os líderes da instituição e aquelas pessoas sêniores mais experientes dentro da equipe assistencial e que estão no dia a dia porque a gente tem que garantir suporte 24 horas em qualquer período e médico especialista no problema em si que será discutido porque sempre sempre surgem questões específicas clínicas que aí nada como ter um especialista do nosso lado para fornecer todas as explicações necessárias para o paciente e para a sua família nós temos duas perguntas da Maria Beatriz Marcondes que se identifica então como paciente vítima e familiar de vítima de ocorrência de um evento adverso ela pergunta educar o paciente não serve um pouco de prepotência ela bota em aspas educar o paciente não serve um pouco de prepotência do profissional de saúde e ela também aborda de profissionais não foram formados para esse processo e sugestão dela porque não pensar em realizar cursos sobre ética não, sobre ética perfeito perfeito o discurso ele também faz uma reflexão à ética a gente comentou aqui ao longo da apresentação e ética é sim uma disciplina em que todos nós temos na nossa formação mas obviamente ela vai depender de um compromisso pessoal de cada um em relação a educar o paciente nessa palavra educar foi referente aos princípios de cultura de segurança né da justificativa de todo esse processo instalado né não seria educar acho que a palavra é equivocada aqui seria informar né informar o que embasa a conversa o que embasa uma análise para que todos entendam a razão pela qual um processo de disclosure ele é efetivado né mas obviamente o desmembrar do disclosure vai depender dos interesses de cada um e que receberem essas informações e o quanto que eles se sentem à vontade de estar satisfeitos com o que foi dito e revelado ou ir atrás de outras questões como questões judiciais pensando na questão de justiça por exemplo Andréia Quagli da rede de doação Luiz que está aqui conosco pergunta como é realizado o treinamento dos profissionais para efetivarem para realizarem a abertura de informações do disclosure perfeito nosso treinamento ele é estruturado em duas partes uma parte teórica e uma em centro de simulação realística no centro de simulação realística a gente simula alguns casos baseados em fatos reais na qual o profissional é colocado numa situação para a realização de um disclosure e posteriormente é feito debrief com ele e com todo o grupo que está participando desse treinamento para pontuar aquilo que foi feito de forma adequada ou aquilo que merece ser melhor trabalhado para ter efetividade neste processo o executar também do dia a dia é uma forma de formar também então sempre após a finalização de um processo de disclosure há um debriefing da equipe que participou elencando o que foi favorável ou desfavorável se poderia ser feito alguma coisa diferente na forma com que foi realizado a Thaisa que está na internet pergunta na sua opinião o local mais adequado para relatar o disclosure é o prontuário do paciente não porque nem sempre tudo está registrado no prontuário mas obviamente o prontuário é um direito do paciente dos seus familiares e na maioria dos casos quando a gente vai para um disclosure final eles já olharam o prontuário e sabem exatamente o que está registrado ali por isso que exige todo um processo de análise profunda para que a gente possa ser efetivo um processo crítico como esse Maria Elize Borges lá da dos produtos clínicos do Paraná também nos pergunta se gostaria de saber se em caso de processo jurídico que tenha ido para um processo jurídico existe tem procede-se a disponibilização dos documentos da investigação do evento que tipo de documento nesses casos que vocês tiveram como é que tudo isso que foi levantado em torno do disclosure quanto foi repassado não foi não é repassado porque essa é uma questão administrativa e nem sempre a gente gera um documento a respeito do que foi levantado mas obviamente tem todo um preparo anotações e isso é revelado para o paciente e família naquele momento mas não tivemos nenhum caso da solicitação de um material a respeito dessa análise da instituição tá a gente quando o paciente os familiares pedem um documento a gente refere-se ao prontuário o prontuário é o documento dele é o prontuário em que é o registro do que aconteceu obviamente a gente tem a facilidade de ter acesso aos profissionais que participaram dessa assistência e entrevistá-los e isso também se faz em julho os profissionais também eles são convocados para serem entrevistados então a família se tem essas informações através de prontuário e do processo judicial que ele por si só instalado chama as pessoas para que elas deem o seu depoimento sobre o que aconteceu o Elias Rodrigues nos pergunta é necessário capacitação jurídica dos profissionais que atenderam que atendem para introduzir o descloso de forma mais efetiva ou apenas a existência do manual é suficiente não capacitação jurídica não na verdade a gente vai aprendendo muito com a prática e com esse apoio do jurídico através dessas orientações isso é suficiente e obviamente tem uma questão de responsabilidade do profissional da saúde a respeito dos seus atos que isso está na nossa legislação enquanto profissional então isso é importante é que os profissionais se atentem para a responsabilidade bem como a necessidade de registrar de forma adequada o ocorrido e as medidas adotadas em prontuário porque o prontuário é o nosso melhor documento ao nosso favor ainda exatamente nesse sentido a Armida Rezende nos pergunta como Einstein procede em relação a responsabilização dos profissionais envolvidos na ocorrência de eventos adversos perfeito no Einstein a gente segue os princípios de uma cultura justa o que é uma cultura justa quando é identificada a falha humana em que não há intenção de causar dano e a falha isso não é punido não há uma sanção há sim uma formação um feedback para a melhoria da sua atividade um acompanhamento o envolvimento desses profissionais de forma educativa na mudança dos processos assistenciais se esse profissional executa um ato e ele burla uma etapa de um processo de segurança e faz isso de forma consciente aí sim ele pode sofrer uma sanção que varia desde uma advertência verbal até em casos críticos o desligamento do profissional da instituição obviamente a forma com que a instituição trata e aborda esse assunto não isenta o profissional da sua responsabilidade civil e criminal que aí ele responde a legislação brasileira mas obviamente a gente tem um suporte do do setor do jurídico que auxilia os profissionais caso isso aconteça a Thaisa se faz disclosure em casos de negligência e imprudência se sim como é feito o alinhamento com a comissão de ética pois é Thaisa essa pergunta é boa hein Thaisa é pro núcleo de segurança do paciente não há essa classificação nós não julgamos os atos como negligência imprudência ou imperícia isso é uma responsabilidade da comissão ética e o que a comissão ética vai chegar de conclusão ela não inabilita o nosso processo de disclosure então se eu tivesse mediante de um evento em que ali possa ter um ato de negligência imprudência ou imperícia é feito o disclosure da mesma forma obviamente os envolvidos eles são informados que o disclosure acontecerá e o que será revelado tá seja aberto para os profissionais envolvidos mas são caminhos diferentes né a comissão ética faz esse julgamento e trata de acordo com o encaminhamento para os órgãos responsáveis pelaquilo profissional e nós olhamos para aquele evento identificando as oportunidades de melhoria e deixando isso claro para o paciente e para a família qual é o posicionamento da instituição a nossa responsabilidade bem como o que foi feito para evitar que isso não se repita e a nossa abordagem ela é processual ela não é profissional né não é mencionado o nome das pessoas no disclosure nem que se não fosse aquele profissional fosse outra vez isso tinha acontecido isso não faz parte do processo de disclosure porque o foco é processo assistencial o pessoal do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal pergunta falando um pouco agora da questão do médico em particular tem situações em que o médico se recusa ao disclosure como o hospital lida com tais situações legalmente ele tem o direito de recusar sim boa pergunta tem obviamente tem situações e esse grupo de especialista é que faz o contato com esse médico explicando qual é a importância de se realizar um processo como esse esse tema ele é discutido na nossa instituição uma vez por mês a gente tem um comitê de segurança dos pacientes em que são convidados as lideranças média de liderança alta liderança bem como todos os médicos tanto os contratados quanto os cadastrados e o disclosure já foi palco de várias discussões para que eles entendam esse processo e entre conosco nisso porque ele é no disclosure a gente se responsabiliza mas é uma responsabilidade uma responsabilidade compartilhada né entre o médico executor do ato geralmente é o médico e a instituição isso é é deixado claro né para o paciente para a família nesse momento inclusive quando é necessário ele pode participar conosco é perfeito já tivemos situações de recusa e a gente acionou então a liderança da área mais alta direção para conversar e abordar esse médico enfatizando os benefícios do propósito de fazer disclosure e posteriormente isso aconteceu inclusive um dos casos de mais sucesso que a gente teve foi quando uma médica né participou inclusive pediu desculpas a mãe da paciente e a paciente falou bom é só isso que eu queria era aí eu esperava por esse momento as suas desculpas né então muitas vezes o fato da gente revelar a verdade ser transparente de forma honesta com empatia isso é fundamental para a efetividade desse processo e os números também mostram isso né a gente tem 93 disclosures realizados e apenas 2% de ação judicial então de fato acho que a gente tem experiência suficiente para mostrar a importância desse processo e trazer os profissionais junto conosco visando aí a melhoria dos cuidados ao paciente e família a Maria Lise Borges lá do Paraná aí pergunta pode dar a dica de onde estão os guidelines quer dizer onde amplamente na internet disponível eu posso inclusive depois Vitor passar para vocês e acho que deixar disponível no site da ProQualis se vocês acharem interessante tá bom tem bastante guideline extremamente interessante que nos auxilia a execução desse processo eu queria te perguntar Fernanda a gente tem um cenário quer dizer se aqui apresenta uma experiência que é absolutamente padrão ouro né enfim aplicada já há 6 anos num hospital que já se ocupa da segurança do paciente com excelência já há bem mais tempo do que isso aí a gente tem um cenário de vários hospitais de muitos hospitais também que já tem práticas adequadas em relação à segurança do paciente mas que podem estar iniciando na prática do disclosure e temos um talvez uma grande maioria ainda de hospitais que estão na verdade iniciando a implementação de práticas de segurança do paciente e nesses mesmos hospitais é possível que a gente vai encontrar uma cultura de segurança mais punitiva né discussão da segunda vítima ela é uma discussão ainda mais importante porque não conta com o apoio da alta liderança às vezes nem da liderança local aí eu pergunto a você quer dizer que uma experiência que vocês também tem de consultoria e tem de cursos e tem assim não um pouco antes o que vem antes e o que vem depois mas pensar um pouco assim algumas coisas que sejam absolutamente fundamentais para começar a pensar em disclosure do ponto de vista da modificação da cultura de segurança do engajamento da liderança assim queria que você falasse quer dizer um pouco da experiência de vocês com outros hospitais a formação inclusive de que fazem bastante de fato eu não acredito que o disclosure é um processo que deve ser aplicado numa instituição que ainda está numa cultura reativa né e bem incipiente cuja culpabilidade ainda é muito presente mas isso também é extremamente relativo né a gente precisa primeiro entender qual é o nível de cultura de segurança daquela instituição e a gente faz isso através de pesquisa de cultura de segurança por mais que a gente tenha um trabalho aí de experiência ao longo de seis anos em disclosure e dez anos aí com questões de cultura de segurança do paciente ainda a gente se depara como uma da grande pontuação na pesquisa da cultura de segurança que os profissionais têm medo de reportar o evento adverso então isso precisa ser trabalhado de de emergencial para a implementação de um processo como esse os profissionais que ali atuam precisam ter ciência do trabalho daquela instituição perante ao desenvolvimento da cultura de segurança e das atividades de qualidade de cuidado centrado ao paciente eles precisam acreditar nos valores daquela instituição para poder compartilhar e ajudar nesse processo então sem dúvida nenhuma acho que eu posso afirmar aqui com bastante segurança que esse não é um processo que se faz no início de trabalhos a respeito da 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 segurança dos pacientes não eu preciso ter uma uma cultura mais bem trabalhada com ações efetivas e visíveis essas ações tem que ser visíveis tem que ser frequente dentro do dia a dia daqueles profissionais eles precisam saber da existência desse núcleo de segurança dos objetivos que se está por trás de um serviço como esse mediante a um evento adverso ter a segurança de que eles devem reportar eles devem a omissão ela é numa cultura justa ela é uma das questões em que o profissional pode sofrer uma sanção no fato dele ter escondido ele precisa acreditar ele precisa identificar mais que acreditar na instituição tem que tornar esse trabalho visível para todos que ali trabalham e aí desenvolver cada vez mais o que recentemente se fala de segurança psicológica que até você chegar num nível em que você tem liberdade para apontar uma falha que você comentou bem como que um colega seu cometeu e ter certeza que isso vai ser tratado da melhor forma possível e que você vai ter o retorno disso precisa-se dar o retorno para os profissionais que auxiliam eu vou dar um exemplo assim de uma coisa bem interessante só para finalizar ao longo desses anos muitas vezes a gente não faz só o disclosure para aquele paciente que percebe que aconteceu alguma coisa errada ou para os eventos catastróficos para aquilo que está um dano permanente tem situações que muitas vezes se não forem dito o paciente nunca vai saber e a gente revela porque é uma situação de risco muito grande para a saúde dele e precisa ser resolvido então um dos cenários que é a questão de corpo estranho achado de corpo estranho após um procedimento cirúrgico invasivo que isso é extremamente comum existem grandes instituições devido à fragilidade do processo de prevenção disso a gente desenvolveu um mecanismo internamente que quando a imagem detectar numa tomografia num raio X enfim um exame de imagem que tem a presença de um corpo estranho imediatamente avisar o médico responsável e contactar o núcleo de segurança do paciente para que a gente possa atuar imediatamente chamar esse paciente revelar o acontecido e resolver aquele problema então isso é é algo que eu acredito quando isso estiver acontecendo assim de forma tranquila acredito que a gente tem um nível de cultura de segurança em que é possível a realização do disclosure mas o disclosure também às vezes a gente faz um monstro e se a gente for pensar na nossa formação a gente pode não ter formação para realizar disclosure mas a gente teve formação para como dar notícias difíceis isso é uma notícia difícil isso faz parte do dever do profissional de saúde ser transparente com o seu paciente verdadeiro relação médico paciente também muitos desse número de disclosure muitas vezes ele é resolvido ali na relação médico-paciente a gente não precisa entrar quando essas pessoas são bem orientadas elas estão certas seguras e vão e elas fazem o processo sem problema nenhum inclusive o médico é a melhor pessoa para realizar desde que o ato do evento adverso seja da sua responsabilidade exclusiva porque a relação dele com o paciente é diferente nenhum outro profissional da saúde tem a relação do paciente médico esse também é uma das dicas que a gente encontra nos guidelines para a realização de disclosure a melhor pessoa que tiver melhor relacionamento com aquele paciente com aquela família temos aqui mais algumas perguntas a gente também já está se encaminhando daqui a pouco para encerramento o Ronilson que é da Reddor ele pergunta como se deu na sua instituição a criação incorporação da cultura de segurança exatamente você colocou como um elemento fundamental aí a cultura de segurança vem sendo trabalhada há mais de 10 anos na instituição e sem dúvida nenhuma primeiramente o reporte de eventos adversos né a análise deles e o feedback das lições aprendidas num grande auditório primeiramente com as pessoas envolvidas e depois com todas as lideranças e médicos da instituição foi fundamental para mostrar a transparência do nosso serviço e a forma com que o Einstein preconiza e é um grande pilar a questão de segurança dentro da instituição né esse é fundamental posteriormente se tem uma pesquisa que acontece a cada 10 anos para avaliar o nível da cultura de segurança e de acordo com os nossos achados é feito ações de melhoria ele é um trabalho contínuo ele nunca acaba né tem treinamento todos os anos para todos os profissionais a respeito da cultura de segurança quais são os princípios quais são as premissas da instituição da importância de se reportar desde os quase eventos até os eventos adversos de quais são os caminhos meios de contato o envolvimento da liderança também é algo fundamental é ela que vai estar ali no dia a dia com a sua equipe dando os inputs e moldando eles para melhorar né o desempenho daquela cultura local e obviamente a gente encontra também na pesquisa que há setores com culturas totalmente diferentes aquele mais incipiente aquele mais avançado então isso é um trabalho de conscientização contínua da alta direção que deve cascatear todos os profissionais ali da área da saúde até chegar à linha de frente a gente vem agora com movimentos para envolver o paciente também nas questões de segurança utilizando ele como barreira de segurança isso é fundamental o mundo já se fala isso né Estados Unidos Europa já se fala isso há algum tempo do envolvimento do paciente nesse cuidado então é uma série de ações que vai aprimorando a cultura de segurança obviamente a gente tem também desafios porque a gente lida com uma alta rotatividade de profissionais com outras formações com outro nível de cultura então tem que começar sempre ali do passo um mas sem dúvida o trabalho da liderança local para o desenvolvimento e aprimoramento ele é fundamental Fernanda a Thaisa pergunta vocês aí eu estou entendendo que é essa equipe de suporte mesmo que conduz vocês foram treinados por psicólogos médicos consultores enfim perfeito sim o nosso treinamento tem parte dele que é feito por psicólogos que eles inclusive auxiliam a gente na melhor forma de se comunicar pela advogada para colocar aí as questões jurídicas os cuidados com as palavras das consequências que pode se ter a revelação de fatos e etc e bem como as pessoas que praticam isso no dia a dia então a gente desenvolveu esse treinamento em várias mãos e brevemente a gente quer abrir para o público externo para compartilhar nossa experiência aí e compartilhar também com as instituições que visam instalar esse processo a Marilise lá do Paraná faz mais uma pergunta dizendo mesmo que o caso já tenha ido para a mídia com sua versão muitas vezes cruel ainda assim vale a pena o disclosure vale a pena gente tem que acreditar tem que acreditar e ter muita coragem né então eu coloquei para vocês um caso que foi a mídia isso só reforçou inclusive a importância da ocorrência do disclosure obviamente a mídia não é o melhor meio para divulgar situações como essa porque de fato há toda uma colocação equivocada aí a respeito do ocorrido e a gente não tem controle sobre isso mas enfim é um risco que a gente corre nós devemos estar cientes a isso e não perder o compromisso com o paciente acho que isso é fundamental né independente do que é colocado na mídia isso não pode ter se isso tiver uma força maior né acerca de você parar como um processo como esse então aquela instituição precisa pensar de fato se ela tem uma cultura de segurança ali instalada se de fato ela está preocupada com o paciente seus familiares qual o tamanho desse compromisso porque sem dúvida isso não pode ser fator preponderante para acabar com um processo de transparência verdade e respeito né isso acima de tudo é respeito com o paciente com seus familiares a Maria Beatriz Marcones ela chama atenção aqui nossa para a falta de formação do profissional para o discurso se ela aponta que esse seria o primeiro passo para se pensar a formação dos profissionais sem dúvida acho que esse é um dos primeiros passos né é a formação do profissional é que eles têm assim para que serve um processo como esse quais são os riscos quais são os benefícios como é a forma de se realizar e obviamente quando a gente começa a ter informação né todo aquele monstro que é por trás desse processo minimiza e nos encoraja para que ele aconteça me parece importante Fernanda também assim quando você fala de formação quer dizer não só essa formação já nos serviços mas acho que um dos pontos se a gente olhar de uma ideia sistêmica que é também conseguir levar para os currículos né das profissões de saúde também né essa essa formação quer dizer não só levar um conjunto de temas da segurança do paciente mas entre esses temas a questão do disclosure né sem dúvida e também interage com vários outros pontos né como cuidado centrado no paciente enfim respeito aos direitos do paciente né sem dúvida acho que esse é um ponto que ainda o nosso país tem que dar né de todo com a inauguração do programa nacional de segurança do paciente acho que visa-se a medida com que isso estiver mais concretizado que isso chegue aos currículos né das nossas escolas não só as graduações mas também dos cursos técnicos né a gente está falando de questões extremamente importantes eu aprendi sobre cultura de segurança à medida que eu entrei numa instituição como Einstein não fui formada para isso né aprendi com a prática uma instituição que forma os seus profissionais com essa visão a gente já tem internamente como objetivo de levar isso para o currículo dos cursos que o Einstein oferece mas sem dúvida nenhuma isso é uma questão de necessidade pública podemos dizer assim né e o dia que a gente tiver esses conceitos de cultura de segurança na formação dos profissionais como outras instituições de grandes riscos e de alta segurança tem como aviação em que os seus profissionais já são formados com esse olhar né de segurança inclusive eles saem com um currículo um pouco caducado tem um uma periodicidade para eles refazerem alguns treinamentos que são essenciais para manter a segurança deles e de todos que ali estão naquele voo então à medida que a gente conseguir olhar para essas outras instituições como aviação acho que a gente tem muito que aprender e melhorar nas questões de segurança uma última pergunta que é também um pouco do que a gente conversou antes de começar se a literatura também sobre o tema literatura científica sobre o tema também discute bastante a importância de leis mais não só leis que institucionalizem a ideia do descloso como direito do paciente mas que também tragam proteção a essas equipes a essas instituições que façam descloso e que isso não seja na verdade visto como uma admissão de culpa e uma utilização disso num processo de responsabilização judicial aí eu pergunto a você como é que você olha isso os Estados Unidos tem uma uma lei lá que foi inclusive criada por sugestão do Obama e a Hillary Clinton um projeto dos dois em vários estados nos Estados Unidos como é que você olha isso para a realidade brasileira digamos assim eu acho esse movimento perfeito pena que a gente ainda está distante dessa realidade mas sem dúvida eu acho que é algo que nós devemos mirar como uma das soluções porque sem dúvida uma das grandes barreiras para a realização do descloso era o medo de processos judiciais literatura traz isso estudos científicos trazem isso e de fato a gente ouve isso na prática do dia a dia então mais um ponto crítico além das formações dos profissionais é trabalhar a nossa própria legislação e é por isso também que eu reforço a importância de se ter apoio jurídico principalmente na questão de se pensar em formular um acordo que tenha validade a júri em que as pessoas que se submeterem a isso junto com os pacientes se assinarem que isso tem alguma valia de que todas aquelas informações elas são utilizadas para esclarecimentos e não podem ser utilizadas para processos judiciais não sei é algo para se pensar também nesses acordos nesses termos de acordo que tem validade jurídica independente da legislação particularmente nunca conversei com isso com o nosso jurídico mais está vendo levo daqui uma lição aprendida também de discutir isso mais a fundo e verificar se não tem essa possibilidade que sem dúvida nenhuma só seria muito bom esse me parece um tema importante a ser discutido inclusive no comitê de implementação do programa nacional de segurança do paciente bom Fernanda olha queria agradecer demais a você você ter vindo e ter dado essa palestra ótima e ter respondido de forma tão brilhante e precisa a esse conjunto de perguntas agradecer a sua instituição também o hospital israelita a Berta Einstein agradecer mais uma vez aqui ao nosso pessoal do canal saúde a toda a equipe do Proquadre tivemos também ajuda da Luísa que é do Rebeck enfim acho que foi um bom trabalho de equipe e com um excelente resultado nós recebemos aqui pela internet de participantes agradecendo parabenizando o trabalho achando que foi uma que foi uma atividade excelente nós tivemos 66 pontos ligados o que enfim já é um resultado absolutamente excepcional nós temos um limite de até 100 pontos e aí já para o próximo webinar a gente tem como objetivo ter esses 100 pontos absolutamente todos cobertos agradecer também a quem compareceu presencialmente para estar conosco e também fazer suas perguntas e dizer então que esse primeiro webinar é feito ainda em janeiro mas é só um primeiro de muitos que a gente pretende realizar possivelmente vamos ver aí ainda em que sistemática mas acho que essa atividade foi tão tão boa que a gente já fica muito animado em realizar um próximo e acatamos inclusive sugestões pediria àqueles que nos assistem que possam usar também o e-mail proqualis arrobaicic.fiocruz.br também para tecer seus comentários sobre o webinar e suas apreciações enfim e dizer que tanto os slides quanto o conjunto dessa atividade em vídeo vão estar disponíveis nos próximos dias no site do do proqualis também então acho que para quem não pôde assistir agora online poderá assistir na na sequência enfim o material de acesso acesso livre então que pode ser utilizado em outros em outros momentos então eu gostaria de encerrar a nossa atividade agradecendo mais uma vez a todos que nos assistiram pela internet presencialmente a todos que contribuíram para o sucesso dessa iniciativa e evidentemente mais uma vez agradecer a Fernanda por ter vindo aqui participar conosco muito obrigado e com isso então a gente encerra a nossa primeiro webinar do proqualis em ano de 2016 muito obrigado até logo obrigada e aí Legenda Adriana Zanotto